Fala pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui com esse Peugeot Scarpage aqui, 206, que é o mesmo motor do Citroën que nós trabalhamos esses dias e esse aqui eu estou pegando um retrabalho, um mecânico que fez o motor, cabeçote e tal, só que, olha só o problema aqui, não fez a vedação da forma correta, então a gente tem aqui, essas camadas aqui, da tampa de válvula e do mancal, que o mancal é inteiriço e a tampa, e não foi feita a vedação e olha aqui, dando continuidade aqui, então eu vou mostrar aqui para vocês agora, o carro já foi refeita a vedação do cabeçote, tem até um pouco de excesso de cola black aí fora dos mancais e você pode observar agora que a parte interna aqui está limpinha, acabou todo o vazamento de óleo que tinha interno, as casinhas aqui das velas aqui estão tudo limpinha, a gente funcionou bastante, funcionou bastante o carro, aceleramos bastante, forçamos bastante e agora ele está esfriando e é isso aí pessoal, a vedação agora está correta, acabou o problema agora nesse cabeçote agora desse pejôzinho aqui, beleza? nós trocamos também a carcaça da válvula termostática aqui também, agora ela está usando a carcaça de alumínio, então a gente trocou agora, estava com alteração aí na questão da temperatura, agora resolveu, testado, comprovado e agora falta só é realmente refazer aqui uma vedaçãozinho aqui na tampa, nessa tampa de plástico aqui, bem nesse cantinho aqui ó, deixa eu ver aqui, tá com um pouquinho de vazamento ainda, a gente vai tirar todo esse excesso de cola aí, e é isso aí, vazando nem um pouquinho mesmo até para ver aqui ó, o vazamentozinho aqui, fora isso, 100%, testado, comprovado e agora o dono vai ficar satisfeito, né, que é um amigo nosso aí, é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o gostei aí e até a próxima.